Como é que é pessoal? Aqui no meu estúdio William Bulldozer JC Vamos mostrar o nosso novo som Que eu produzi A sua letra maravilha O nome do som é Só Contigo E agora vamos mostrar mais ou menos como é que vai ficar o som Onde está acabado Só aqui explicar mais ou menos Vou criar o playzinho Há mais ou menos um tempo Quando eu colho para ti Eu me lembro de ti Os teus olhos Do teu rosto Vem e és tudo pra mim Vou só uma vez Deixar Deixar Um pouquinho mais Deixar 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 Pra ficar bala, meu